Olha, no último final de semana o Papa Francisco nomeou 14 novos cardeais para a igreja. Ele manteve uma característica de seu pontificado, que é o de escolher representantes de várias partes do mundo. Uma escolha orientada também por seu desejo de chegar às periferias. Esse vai ser o quinto consistório para a criação de cardeais do pontificado de Francisco. E ele manteve o olhar atento também para longe dos muros vaticanos. No anúncio dos novos cardeais, há surpresa. O Papa tinha mantido os nomes em sigilo. Quem foi eleito recebeu a notícia assim, ouvindo seu nome ser pronunciado neste domingo pelo Papa. Para mim foi uma grande surpresa ter recebido a notícia no Ângelos que o Santo Padre me nomeou cardeal. Não acredito e não vou acreditar até o dia da celebração no Vaticano. A verdade é que às vezes é difícil acreditar que ele tenha me escolhido entre tantos bispos da conferência do meu país. Homens mais capazes do que eu. Mas entendo que Deus tem suas razões, que a nossa mente desconhece. A resposta é do bispo boliviano Toribio Ticona. Já com 81 anos de idade, mas eleito cardeal por seu testemunho fecundo de vida simples, dedicado à igreja e ao povo de Deus. Ele contou que na infância e na adolescência engraxava sapatos, vendia jornais. Na região é conhecido por sua luta pelas causas sociais. Entre elas, a tentativa de não deixar o governo construir um novo palácio governamental. Em nossa pátria faltam hospitais, educação e outras coisas fundamentais. Construir simplesmente por ostentação não me agrada. Eu falo isso pessoalmente, sem comprometer a conferência do meu país. Os 14 bispos escolhidos por Francisco vão ser feitos cardeais no dia 29 de junho, aqui na Basílica de São Pedro. 11 deles têm menos de 80 anos e por isso vão fazer parte do Colégio Cardinalício, responsável, por exemplo, pela eleição de um novo Papa. Com as novas nomeações, o Colégio Cardinalício passa de 115 a 125 cardeais e eleitores. Destes, 59 foram feitos por Francisco. Entre os países dos novos cardeais, Paquistão, Portugal, Madagascar, Japão, Peru e Itália. Entre os que já têm cargos no Vaticano, o bispo espanhol da Ordem dos Jesuítas, Dom Ladária, eleito ano passado o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e o responsável pelo setor de esmolas do Vaticano, Monsenhor Conrad, que ficou muito conhecido por ser as mãos do Papa nas obras de caridade. Monsenhor Conrad. Monsenhor Conrad. A CIDADE NO BRASIL